Você sabe como separar lixo seco do orgânico? Para tirar dúvidas da população e dos comerciantes, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana está fazendo blitz no centro da capital. É que a partir da semana que vem, fiscais da Prefeitura vão multar os estabelecimentos que não descartarem o lixo corretamente. E o valor da multa pode passar dos 5 mil reais. A blitz teve como foco os estabelecimentos comerciais da Rua dos Andradas. Eles são os principais responsáveis pelo lixo gerado e descartado incorretamente nas redondezas. A gente separava uma certa quantia, quando passava um carroceiro a gente entregava para ele. E agora com essas informações que ela nos passou, a gente vai procurar fazer a coisa certa, que é colocar nos dias dos recicláveis. Todo dia, Porto Alegre joga nos containers destinados aos dejetos orgânicos 276 toneladas de material reciclável, como papelão, metal e plástico. Descartada corretamente, essa quantidade de lixo poderia gerar mais de um milhão de reais as unidades de triagem, que são as responsáveis por separar e vender os resíduos. A matéria-prima que poderia ser aproveitada e está indo diretamente para terro sanitário. E tem um outro problema, que é um problema social. Hoje, cerca de 700 famílias sobrevivem da reciclagem formal em Porto Alegre. E na medida que esse resíduo não vai para as unidades de triagem, é renda que deixa de ir para essas 700 famílias de baixa renda que sobrevivem desse resíduo. Segundo esta gerente comercial, o problema com descarte começa na falta de divulgação sobre a coleta seletiva. Aqui no centro falta. É um caos. Se vocês andarem por aí, vocês verão. O restaurante separa, normal, porque aí isso foi orientado. A área de alimentação, vieram aqui e orientaram. A partir de então foi feita a coleta como foi orientado. Mas aqui o shopping, eu trabalho há 22 anos aqui, é a primeira vez que vieram. Mas para a coordenadora de serviços comunitários do DMLU, o problema no centro é outro. Centro, lojas, há uma rotatividade de imóveis. Às vezes está nesse bairro, passa para outro. Ou pensam que dando para um carroceiro, um carrinheiro, está também fazendo o mesmo benefício. Só que isso o que gera? Focos, focos de lixo. Então, fique atento. No centro, a coleta de lixo seco é feita nas terças, quintas e sábados, a partir das 6 horas da tarde. Se o lixo for orgânico, aí sim você coloca nos contêineres.